Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz Por nos amar do pecado, Ele nos libertou Não há no mundo nada que vença esse amor Quantos foram alcançados pelo amor de Deus nesse lugar? Eu sei, é tão difícil entender A morte de Jesus A sua dor O seu sofrer Tudo que Ele passou por mim e por você A morte tentou vencer O amor de Jesus Mas Ele venceu e hoje vive E Ele nos ensinou Que tudo passará E o que realmente irá contar É o amor Porque o amor de Jesus se entregou numa cruz Por nos amar do pecado, Ele nos libertou Não há no mundo nada que vença esse amor A morte tentou vencer O amor de Jesus Mas Ele venceu e hoje vive E Ele nos ensinou Que tudo passará E o que realmente irá contar É o amor O amor de Jesus O amor de Jesus O amor de Jesus Se entregou numa cruz O amor de Jesus Senhor Te louvamos Te louvamos, Senhor 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 O Teu amor, meu Jesus Nada pode vencer Teu sacrifício, Jesus Nada pode vencer O Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer O Teu amor Nada pode vencer Teu sacrifício, Jesus Aleluia Que nada pode vencer Nada pode vencer Teu sacrifício na cruz Nada pode vencer O Teu amor, meu Jesus Nada pode vencer Teu sacrifício, Jesus O Teu amor, meu Jesus Se entregou a cruz Nos amar do pecado E nos libertou Não amar o mundo Nada que vença Teu sacrifício, Jesus Obrigado.